Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e façam o convite para vocês ficarem até o final. Nosso bolo já está passado chantilly, é o Norcal Chanty+, esse é o sabor leite em pó que eu utilizo. E aqui com o bico 1M da Bicoflex, porém esse aqui é o tamanho P que vocês podem ver que eu estou usando o adaptador. Bora lá de rosetinhas num bolo rosa, todinho para ela e assim a gente continua aqui com as rosetinhas. Já vou fazer mais uma fileirinha e mais uma ali. Rosa chiclete é a cor que eu utilizo. Aqui para o bolo. Procuro fazer bem juntinho, para o fundinho também do nosso bolo. Faço na lateral, na volta. Aqui para o bolo. Vamos fazer bem juntinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com rosetinhas para finalizar aqui essa parte. Rosa chiclete é a cor que eu utilizo. E olha o contraste aí de nossas cores aí para o bolo. E vamos seguir com flores Bico 126. Então, olha lá. Violinho feito. Tá pronto a nossa florzinha aqui. E encaixa aqui. Tá pronto a nossa florzinha. E eu deixei ela num tonzinho mais claro. Mais uma aqui. Faço três lá. Aí volto. Fiz as rosas. E aqui vamos fazer uns detalhes com rosetinhas aqui. Um pouquinho mais escura, né? Aqui no nosso bolo, ó. Vou fazer aqui, dando um espaço. Rosetinhas Bico 18 da Bricoflex. Tá enfeitada aí no nosso bolo. E agora aqui também na base, tá? Com os 18, mas eu vou fazer um torcidinho aqui, ó. Que é um oizinho para cima e um oizinho aqui para baixo. E o bolo dela ficou aqui também. Deixa eu trazer próximo aqui. Então, um para cima e um para baixo. Terminando aqui. E as folhinhas Bico 366. O verde aqui é verde musgo. Corante da iceberg também. E aqui eu vou fazer umas pequenininhas. Olha, isso aí eu me impulsionei. Pequenininho aqui, ó. O bico é grande, né? Então, você tem que apertar devagarzinho para não sair uma folhinha não muito grande também, né? E aí Tem o bico menor, que é o 352, tá, pessoal? Ah, e olha o nosso bolo. O bolo dela prontinho. E mostrando aí para vocês de pertinho. Olha as nossas flores. O trabalho aqui por cima. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Obrigada a todos os inscritos. Obrigada a você que está se inscrevendo aí. Tem muito vídeo aí. Tem mais de 300 bolos recheados, viu, pessoal? Dá uma olhadinha no nosso canal. Muita coisa bacana mesmo. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo.